Fala galera, eu sou o Bruno Tz. Nesse vídeo de PKXD, eu quero deixar mais um item grátis pra vocês pegarem a vontade de resgatar, estocar na mochila, fazer a festa, mano. Porque hoje tem mais um item que eu deixei disponível pra todo mundo da comunidade do PKXD. Mas antes de começar esse vídeo, deixa teu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamo nessa maluco! Muito bem galera, olha, atendendo a pedidos, eu leio os comentários, inclusive ó, eu não consegui responder os últimos comentários com tanta frequência devido a série de vídeos que a gente teve que soltar aqui no canal. Então é muito comentário galera, mas eu tô tentando responder todo mundo aí, beleza? Então, deixa seu comentário que a qualquer momento eu te respondo aí no canal. E não esquece de deixar o like, vai, ajuda demais você deixando seu like aí nos vídeos. Galera, é o seguinte ó, além desse item que eu coloquei, deixei disponível pra vocês pegarem grátis, fique atento também no canal, se inscreva e ativa o sininho pra não perder o nosso código de gemas grátis e o PASSE. Pois hoje, Kratos receberam o código do PASSE PREMIUM e eu quero dar pra vocês em breve. A gente tem então, dois códigos de gemas grátis e também dois códigos aí do PASSE PREMIUM, onde você vai poder resgatar o seu patch grátis. Mas nesse vídeo aqui, você já vai resgatar algo grátis que eu deixei disponível e vou querer a sua opinião também, pra mais item grátis que a gente consiga colocar de imediato. Vamos agora aqui no PKXD Builder e vamos acessar os meus gamers aqui, que um deles é qual? É o Chroma Key com item grátis. É aqui onde tudo começa, certo? Vamos jogar. Galera, eu vi nos comentários muita gente pedindo, Brunas, coloca lá no teu Chroma Key o item do algodão doce. Coloca algodão doce, algodão doce, algodão doce, algodão doce, algodão doce. Beleza, coloquei aqui pra galera o item do algodão. Caraca, eu não atualizei, mano. Então, peraí, eu vou atualizar junto com vocês aqui agora, pra você ver. Meu Deus do céu, quanta lezeira minha. Que é isso, velho? Eu fiz a mudança e não atualizei. Que é isso, velho? Vamos lá, deixa eu atualizar aqui nos meus gamers. Vamos lá, Brunot, doidão, malucão. É agora, galera. Então, atualizado. Chroma Key e item grátis. Beleza, galera. Tá publicado, agora eu vou voltar aqui na experiência e quero mostrar pra vocês. Então, muita gente pediu esse item aqui do algodão doce. Então, tá aqui, ó. Pode vir. Resgate, mano. Resgate. Quanto vocês quiserem. Pode, ó. Cabe na mochila, sem problema algum, ó. Pode estocar. Tempo de festa. Você pode usar isso aí. Brincar com seus amigos na festinha. Colocar o algodão doce na mão. Brincar. Top. Coloquei, além desse item, esse outro aqui também, que o pessoal pediu. Então, além do algodão doce, você pode vir pegar a sua carne aqui, mano. Então, tá aí, ó. Estoca também. Esse item aqui foi um item pago. Então, aqui agora você consegue ter acesso às comidas desse item. Beleza? Algodão doce e uma carnezinha pra vocês virem resgatar no Chroma Key item grátis. Deixem nos comentários a opinião de vocês quais outros itens vocês querem que eu coloque aqui dentro do Chroma Key. A gente pode fazer um outro andar com mais itens. Eu sempre deixo essa parede aqui limpa pra que vocês possam vir aqui e tirar screenshot, ó. Caso não queira tirar no painel aqui do Só Por Causa. Beleza? Então, tem essa opção limpa aqui também. E as outras aqui tem o tônico aí do Gravidade Zero. Aqui você pode pegar aquele confete, né, que dispara. Que você paga moedas por isso aqui. E você, nesse mapa, consegue ter grátis. Tem um Outfit Neon. Então, quero ver a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. E tchau. Mano, eu já tô com esse negócio na mão. Comendo tudo. Vou comer tudo aqui, mano. E agora eu vou pegar um algodão doce que eu estoquei na mochila. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto